Hum, mas esse preço da pipoca tá salgado demais. Mas isso não vai atrapalhar a minha alegria de ver um filminho comendo uma pipoquinha. Ah, eu trouxe a minha de casa. Mas será que eu vou poder entrar com isso aqui? Tá liberado e você precisa saber que é possível sim entrar no cinema com produtos que não foram comprados lá na loja do cinema. E foi o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que garantiu esse direito. O Tribunal da Cidadania fechou as portinas para a prática abusiva da venda casada e deu projeção para a livre escolha do consumidor. E guarda essa, se tem solução para problemas no direito do consumidor, tem decisão do STJ.